Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma que visa trazer conteúdos sobre os nossos processos neuropsicológicos e falar um pouquinho sobre o nosso cérebro e como as funções cognitivas influenciam o nosso dia a dia. Além disso, nós trabalhamos com um treino 100% online para melhorar as nossas capacidades cognitivas, potencializar aquilo que nós já temos de efetivo e conseguir atingir os nossos objetivos. Então, aqui a gente vai trazer conteúdos para vocês sobre essa vertente. Eu espero que vocês gostem. Hoje, o tema é neuroplasticidade e o que eu queria conversar com vocês é sobre o que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o conceito mais recente que os neurocientistas descobriram através das suas pesquisas e significa que o nosso cérebro tem uma capacidade de se reorganizar de acordo com as nossas experiências, capacidades novas, aprendizagens e habilidades. Ou seja, existe uma reorganização que é feita no nosso cérebro a partir da maturação natural que acontece com ele, então do nosso crescimento da infância até a vida adulta. existe também uma reorganização quando as pessoas têm lesões cerebrais e essa mesma reorganização ela acontece quando a gente adquire novas habilidades, quando a gente tem aprendizagens, o nosso cérebro ele se reorganiza. E por que isso é importante? Porque na verdade, a partir dessa reorganização, a gente melhora as nossas conexões sinápticas e essas conexões, elas trazem mais funcionalidade para o nosso cérebro no dia a dia. Então, agora que vocês já sabem sobre a neuroplasticidade, usem esse benefício que já veio acoplado em todos nós para beneficiar o seu dia a dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí